Acho que nem mais vai passar por aqui. Como começou, quando começou, eu diria que foi desde que africano foi tirado da África na condição de uma pessoa escravizada. Nas senzalas, quando não tinha liberdade, mas desde aquele tempo eles trouxeram sua crença, né? Eles trouxeram sua visão de mundo, sua filosofia, que todo mundo pensa que não é uma coisa só. Não é. Depende do lugar de onde chegou negro da África, né? Que com isso veio a cultura, veio a tradição, veio a língua, os costumes, né? E aí foi recriado. Funcionava como uma espécie de uma pequena África, ao qual o negro se retirava momentaneamente, em que ele entrava no portão de um candomblé. O que ele ia encontrar lá estava muito mais próximo das suas origens do que ele encontraria fora desse portão. Essa sociedade era uma sociedade branca, católica, europeia, onde não havia nenhuma posição de prestígio para o negro. A ponto de os candomblés, para serem menos incomodados pelos assaltos policiais, terem que se embrenhar pelas matas e tocar e bater seus tambores em um lugar distante, onde não pudesse incomodar os ouvidos brancos, né? Que se sentiam ameaçados pelos feitiços negros. Ninguém pode dizer precisamente, ah, como dizem, ah, o candomblé começou na barroquinha. Quando? Já é uma forma urbana. Mas não foi no tempo da barroquinha que chegou o negro para aqui. Chegou o negro para aqui. Desde que chegou o negro para aqui, a crença em Kis, em Orixá, em Vodum, e quem sabe outras entidades que a gente não alcançou mais hoje, não alcança mais hoje, né? Tinha. E foi se modificando. Mas ficou a essência de cultuar, não é? Essa energia, essa essência da natureza. Que no final das contas é tudo isso. Seja na língua, né, Kikongo, Kimbundo, seja na língua Evé, Fon, seja na língua Urubá, seja na língua Ijeixá ou em outras línguas. É isso. O candomblé cultua as energias, a essência da natureza. Tem bandeira de tempo na minha casa, é um orixá. Na casa do Keto é Iroco. É uma árvore que eles, o secretismo dele, o tempo lá é Iroco. Eu, para mim, é maravilhoso, porque se trata de essaba, né? Se é essaba, a gente não vive, não recolhe para o rocó. Mas tem todo um contexto aqui do lado de fora, que é todo mundo unido, né? Todo mundo canta numa voz só. E quando os atabaques, os rogãs, os tatas, tocam aquilo ali... Nossa Senhora, é como se fosse uma missa, entende? Com Deus, não com o homem. Uma missa diferenciada, com todo um requinte de danças, né? Que o orixá vem, incorpora nas pessoas. É lindo a emoção. Isso, para mim, é o candomblé. Não tem explicação certa, não tem. Quando a coisa é infinita, não tem. Se lori é a caô, se leri boa, não quê, não. Se lori é a caú, se leri boa no quino Ore, vanta, ore, ore Ore, vanta, ore, ore Eu sou Maria Estela de Asminos Santos, sou a Yalorixá, de Léa Xopo Afonjá A 40 anos eu tomo conta aqui do Axé, como Yalorixá E como nome de Axé, que a gente recebe o nome depois que é iniciado Eu sou chamada de Odé Cayodei Sou filha de Oxóssi E fiz o orixá com Mãe Senhora, de saudosa memória E estou aqui agora fazendo tudo que o orixá manda Eu sou aqui mandada e comandada pelos orixás Primeiro no candomblé sempre tive altos cargos de acordo com o candomblé Porque nós chegamos até aqui, estou aqui nessa cabeceira de mesa Porque os meus antepassados saíram da senzala Minha avó era africana Ela foi tirada do mercado lá, da Nigéria E veio pra cá enganada, chegou aqui e estava vendida Porque gente nesse tempo, negro nesse tempo era mercadoria, né? Era material e trabalho, vendia o outro Até parente vendia o parente só pra poder tirar o louco em cima E daí a minha família chegou aqui O candomblé é uma junção Onde você chega que você não é nada espiritualmente E daqui a pouco você se torna, você está misturada com outros seus irmãos Se torna uma família Por isso a gente diz A benção, meu irmão, a benção, minha irmã Mas isso é a hierarquia do candomblé Os mais novos tomam a benção os mais velhos E os mais velhos tomam a benção os mais novos É uma troca Que a benção é pra se tomar É pra se trocar É dando o que se recebe Meu nome é Valdina Oliveira Pinto Sou de 1943 Desde criança sempre tive envolvimento com o candomblé Mas só já adulta em 75 foi que eu realmente entrei para o candomblé Fui confirmada macota no terreiro Tanuri Jonsara Macota é um termo dos candomblé de Angola Eu sou angoleira Sou a Nadoji do terreiro do Zogodobogum Malerundô Que hoje eu estou aqui assumindo a casa centenária da nação Jejo A nossa casa é liderada por mulheres Homem também Mas a liderança mais é feminina Nós não raspamos homem Só mulher Que é filha Homem sim Que se confirma como Algan Até pra sentar na cadeira Tem que saber Não é qualquer uma Meu nome é Maria Pucquery Albuquerque Lima Eu vim de Sergipe Propriar em 1960 Eu recebi meu ADK aqui na casa da Mãe Manondê Eu tinha 15 anos de idade Essa casa aqui é regida por mulheres A sucessão não tem homem Porque assim Matamba em Anção Oyar Que escolheu ser mulher Desde Matamba de Mãe Manondê Aqui é Terreiro de Canomblé Santa Bárbara Somos de Angola Com muita honra Motumbá Motumbaxé a todos Me chamo Ialorixá Gilda de Oxum Sou de São Paulo Na realidade da Zona Leste Sou a Ialorixá do Axé A minha casa é de Queto Minha raiz é Cantuá Foi através da religiosidade do Canomblé Que a gente resgatou uma família Que foi espacelada e que a gente não tinha direito de ter família Então a Mãe de Santo Era a mãe dos filhos que ela paria quando paria E dos filhos que ela não paria mas que era mãe espiritual E todos se sentiam irmãos E de tal maneira Hoje pode até estar diferente De tal maneira que as pessoas iniciadas por alguém Eram como irmãos a tal ponto de não poder casar entre si Um Canomblé quando ele é bem estruturado Bem dividido É uma família A mulher teve raça Que sou o babado né Ela teve raça e tomou conta da sua família De repente a vizinha que deu filho para o batizar Ela já mandava no afilhado E por aí foi subindo assim Foi se formando uma hierarquia Sem nenhuma pretensão De repente nós tomamos conta E queira-se ou não Fora de vaidade A mulher sempre nasceu para líder A mulher nasceu para líder Líder não é quem senta numa cadeira de presidência não Líder é quem sabe mandar Não é uma família grande Uma família de poderes Não poderes de valores De orgulho Não É valores espirituais Reconhecimento Gratidão Evolução espiritual Compreensão Humildade Carinho E amor Hoje o candomblé é uma religião para todos O que é uma religião universal? Uma religião universal é uma religião que não tem barreiras De etnia De geografia De classe social A religião não define só a sua crença Mas define A sua identidade De nação De grupo De pertença De lealdade E assim por diante Apesar de acolher todo mundo Mas tem uma cartilha E quem entra Tem que ler a cartilha do candomblé Não é o candomblé que tem que mudar Para ler a cartilha do outro Que entra agora Alguns Estão entrando no candomblé Estão distorcendo o jeito do candomblé Querendo imprimir uma marca que o candomblé não tem Então o candomblé tem jeitos negros Agora É uma crença que qualquer pessoa Pode estar porque Quem escolhe você não escolhe Hoje em dia tem muita gente aí Aí eu vou escolher ser do candomblé Nós Eu tenho o privilégio de ter sido escolhida Se o orixá escolhe uma pessoa Independente de cor De raça De cultura Escolher eu estar escolhido Além de religião É uma escola Você aprende a andar Você aprende a se vestir Você aprende a se colocar Você aprende línguas Na realidade Yorubá é uma língua Não deixa de ser Você aprende o tupinambá Que você aprende com os caboclos Você aprende Nagô O orixá vem para trazer para a gente Energias positivas Os espíritos vêm nos ensinar Então por isso que eu digo para você É uma escola também Se você for usar o termo religião O candomblé não religa nada O candomblé sempre esteve E estará o tempo todo ligado A gente não tem noção de pecado Como tem o cristão Para dizer Se distanciou de Deus Vai voltar Não A gente já nasce ligado a Deus Nasce por conta Por causa de Deus Né? Deus em Zambel Orum Javé Jeová Alá Seja lá o nome que dê Né? É o ser supremo Não existe isso A hierarquia do candomblé, para começar, ela é determinada pelo jogo de búzio. Então, o papel da mulher está determinado a partir do cargo que ela ocupa. Muitas vezes, se o jogo de búzio designa de ela ser a líder e a lorixá, então é o cargo máximo. Tem esse lugar de protagonismo e de comando dessa organização, dessa forma de organizar. Comunitária, gregária do candomblé, de uma forma distinta do que é a sociedade que é fundamentada no cristianismo. A questão de ser matriarcal ou patriarcal é mais de uma raiz social de vivência histórica. Eu não diria nem que ela é matriarcal, nem que ela é patriarcal, ela simplesmente é. O terreiro, ele construiu uma lógica onde ninguém ficasse de fora. Onde todas as pessoas, homens e mulheres negros, escravizados e depois sequelados, marcados pelo racismo, pudessem ter, em algum momento, uma proeminência. Uma certeza de que ali eles seriam vistos. Isso não significa que dentro do terreiro não existam também conflitos, disputas, opressões, sim, por que não? Um espaço de hierarquia é um espaço onde, em alguma medida, você também vai ser oprimido, de certa forma. Os homens não podem tirar as mulheres, né? Então, isso para a gente é muito importante, principalmente para a comunidade. As mulheres têm, sim, um poder. Mesmo os terreiros que são liderados por pais de santos, as mulheres têm um lugar de preponderância. A não ser que esses pais estejam distorcendo a tradicionalidade do candomblé e queiram botar homens em função de mulheres e mulheres em função de homens. O que está errado. Porque no candomblé você tem funções para homem, você tem funções para mulher. Agora, não venha a querer mudar o candomblé. Ou então, bote outro nome e não venha a dizer que é tradição, porque não é tradição. Nossa tradição aqui de candomblé não é essa. As mulheres também, elas formavam uma espécie de confraria. Você tinha uma confraria masculina, que era a confraria dos babalaôs, que reservava a atividade da adivinhação exclusivamente aos homens. Mulheres não podiam fazer parte dessa confraria. Mas as mulheres, elas dominavam a chefia dos terreiros. E os homens acabaram perdendo. Quer dizer, a confraria dos babalaôs desapareceu lá em 1940. Já não existiam, eles foram eliminados, excluídos pelas mulheres. Porque as mulheres eram poderosas, por quê? Porque elas construíam atrás de si toda uma família de seguidores. Essas mulheres que não cursavam universidade, que não eram escritoras, que não eram isso, que não eram aquilo que todas as mulheres hoje, negras, podem ser. Mas que, ó, lavando roupa, passando roupa, engomando roupa, com sua gamela na cabeça, vendendo fato, vendendo coisa, ou na sua quitanda, fazendo titute, vendendo a carajé. Que hoje todo mundo vende, até homem vende a carajé. Mas naquela época, não. Quanto que essas mulheres fizeram? Como minha mãe dizia, eu arrasto a barriga no chão, mas meus filhos, todos os meus filhos que quiserem se formar, vão se formar. O que é isso? O empoderamento? O que é isso? Sem estudo, sem nada, não é uma consciência que vem. Entende? Então, tem que ver essas coisas. As coisas não caem de paraquedas. Para muitas mulheres serem empoderadas hoje, nós precisamos da forma de empoderamento do passado, das mulheres negras do passado. Acho que o Brasil vive até hoje ainda sob essa aura malévola, né, claro, mas essa aura terrível da escravidão, do colonialismo, do patriarcalismo. O Brasil não se livrou disso ainda. Hoje a história já traz muitos dados de mulheres que conseguiram se tornar prósperas, né? Mulheres que conseguiram dinheiro a partir do comércio, a partir do acúmulo de imóveis, a partir do ganho. E esse ganho que foi administrado de forma tal, que concedeu para muitas delas a capacidade de se autoaforriar, tudo isso promoveu, né, e capacitou algumas mulheres em empoderamento, isso ainda em pleno exercício da escravidão. O apoderamento, ele... é a gente que faz. É porque fulano poderoso, fulano já nasce para ser poderoso. E por isso ela já tem no seu sangue, na sua raça mesmo, o pique, o jeito, a forma de mandar. De repente, uma pessoa, como é que uma senhora como eu, com 90 anos, posso comandar esse... Aqui é o mundo, esse pedaço aqui é o mundo. Isso é bom que acontece muita coisa interessante, coisa que você nem pensa. Você adivinha que são coisas boas, tanto que a turma toda procurou o canal da mulher para se consertar. Eu acho que o empoderamento da mulher passa por uma tomada de consciência dela mesma, enquanto ser de direito, e defender esses direitos enquanto cidadão. Nós não podemos esquecer que as outras mulheres que estão nos papéis hierárquicos do terreiro, elas também são grandes lutadoras, são mães de família, são mulheres que colocam... têm filhos, têm casa, têm marido, então a luta delas não é diferente da nossa. A luta da mulher, eu acho que é uma luta única, é uma luta por moradia, é uma luta por educação, é uma luta por respeito, é a luta também por mercado de trabalho, é a luta por se assumir enquanto mulher, poder caminhar, andar e ir visto, tem que seja obrigada, seja ser cerceada no seu caminhar só porque é bonita ou feia. Pois é, a mulher tem que ser perseverante e insistente, porque se ela não for, não ter garra, não ter foco, ela desiste. Ah, pois, você está vendo uma aqui, não desisto nunca. A mulher sobreviver hoje nessa sociedade é um ato de coragem, de coragem. E é um ajo, é isso que a gente tem que fazer, ajo, ajo, se unir cada dia mais em fortalecer, nos abraçar em fortalecer a nossa questão, a nossa religião, e nós precisamos disso. Eles têm uma visão diferenciada da gente, porque a gente não faz, a gente faz para os nossos deuses, alimentar para alimentar o ser humano, a gente não faz sacrifício porque está fazendo coisas de ruim para as pessoas, não é nada disso, nada disso. Mas é porque é puro preconceito. Mas é porque somos negros sim, somos de matriz africana sim, e somos do candomblé. Por isso que eles falam isso. Porque na casa deles eles comem a galinha, eles comem o frango, eles comem a carne de boi, de vaca, e a salsicha, comem tudo, não é verdade? E ninguém fala deles. Porque chega uma pessoa, a gente não pergunta quem é, a gente abre as portas, a gente recebe. É uma religião que alimenta, que dá comida a você, seja da religião ou você não seja. É uma coisa que as pessoas que não conhecem deveriam até conhecer. Essa falta de respeito a uma religião que tanto respeita ao outro ser humano e respeita a todas as religiões. Dizem que é o machismo, dizem que é o quê? Preconceito. Preconceito, se existe preconceito. Você vê, quando a pessoa fala, eu não tenho preconceito, já tem preconceito. Eu sou negra, eu sou um ser humano, como todos nós somos iguais, e cada um é que faz o seu futuro, cada um é que faz a sua sorte. Você às vezes é milionário, mas continua escravo de alguma coisa. E a gente não pode ser escravo, Deus nos fez para sermos independentes. E aí Cadê as mulheres negras? Por que elas aparecem tão poucas? Porque elas só aparecem depois que aparecem os outros Então elas estão lá no fim da fila Quando você procura nas diferentes setores Você vê que a mulher negra Sempre tem uma visibilidade menor Você sabe que eu ouço Nossa mãe Gilda, cadê os negros? Cadê as negras para se candidatar Como atriz? E aí para as escolas de samba você vê isso Normal, porque para elas elas acham que isso é normal Pessoas não os conhecem porque eles não se mostram Esse é o problema E para você se destacar É só você se igualar Você não pode se sentir inferior Abrir uma porta você vai De cabeça erguida E dizer assim, eu vou entrar e eu vou conseguir Cadê o preconceito? Não tem O preconceito está dentro de você Em todos os sentidos Usa-se expressões como chuta que é macumba Olha o despacho aí Isso tudo leva a um processo de inferiorização das religiões mais africanas E atinge essencialmente a nossa gente, a nosso povo Em detrimento dessas religiões importadas que o Brasil cultua E esquecendo-se que a verdadeira religião genuinamente brasileira é o candomblé Que é uma cultura tradicional de raiz africana que foi criada em nosso país É um aspecto do racismo muito difícil de ser combatido diante de outros aspectos do racismo que nós já estamos obtendo avanços em combater Então, por exemplo O fato de que foi a perspectiva de colonizadores europeus, cristãos Que olhou para essa cosmovisão, para essa forma de espiritualidade que se configurou em religiosidade nas Américas Com uma sua perspectiva que é dualista Que separa bem e mal, morte e vida Tem o novo embate com os grupos religiosos neopentecostais Que continuam essa demonização de outras formas Muda de agente Quer dizer, sai o jornal, sai a delegacia e entra em cena a igreja evangélica Porque a igreja evangélica, ela cresce, né Exercendo Exercendo Uma 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 prática De opor sempre o bem ao mal Onde ela representa O bem, o agente do bem Quem que representa o mal? Ela tem que escolher alguém para representar o mal Toda religião escolhe uma outra religião Como seu opositor Até a igreja evangélica tentou fazer isso Lembra quando houve a história do chute na santa? Deu um grande bochicho Não deu muito certo, né Então Era melhor mesmo ficar perseguindo os terreiros O que é isso? A mídia tradicional dá um enfoque secundário para o povo de terreiro e, em particular, para as mulheres que fazem esse terreiro, que são de suma importância na guarda dos saberes e fazeres ancestrais. Ela sempre sai com destaque quando há uma informação, um acontecimento de forma sensacionalista. E isso mostra que essa mídia tem um papel discriminador, opressor. Não dão a verdadeira importância o que essas mulheres têm. A medida em que a cultura negra vai se transformando em uma cultura de consumo de classe média, e essa classe média é branca, sobretudo porque é quem tem mais recursos econômicos, os agentes dessa cultura, evidentemente, são agentes que também vão se assumindo nesse mundo classe média branca. Então as mulheres estão cantando, estão dançando, estão fazendo filmes, estão estrelando, estão fazendo sucesso, são celebridades, mas elas tendem a ser brancas. Música 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 A própria música, que tem muitas variantes, desde o samba de fundo de quintal até a bossa nova, que escreveu o Brasil no cenário internacional. Música A gente tem uma língua fragmentada, que é uma língua ritualística, mas essa língua indica que grupos étnicos, falantes dessa ou daquela ou daquela outra língua, passaram por aqui, chegaram até aqui, através do que a gente conserva nas cantigas, nas rezas, no vocabulário ritualístico do canoblé. Então isso são valores, a meu ver, que o canoblé contribuiu para essa identidade negra brasileira que a gente tem. Fundamental, né? Se você não tiver uma identidade de quem é você, para onde você vai, de onde você vem, você é um ninguém. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é que o Brasil, ele não enxerga o seu potencial, porque ele só quer reconhecer e enxergar um potencial, que é o potencial branco, eurocêntrico, né? Então, enquanto ele não enxergar essa multiplicidade na sua carga genética, na sua carga histórica, e transformar isso em algo de patrimônio de todos, a gente não vai sair dessa, entendeu? Foi a única religião onde as mulheres tiveram poder, onde elas tiveram régua, elas deram régua e compasso e dão, né? A única religião estruturada, organizada, onde as mulheres foram e são, né? Liderança. Isso não é à toa. As mulheres de canoblé não estavam ocupando espaços como ocupa hoje, né? Que são pequenos espaços, mas são avanços que a gente tem conquistado. Entretanto, essas mulheres sempre fizeram política, a meu ver. Porque quantas, naquela época, quantas insurreições, quantas coisas eram articuladas num fundo, num quintal de um terreiro? Muitas. A gente sempre fez política. O negro nunca deixou de fazer política nesse país, de formas diferenciadas. Mas a gente sempre fez. E a mulher estava lá. Sempre esteve lá. O negro nunca deixo de fazer política. O negro nunca deixou de fazer política. O negro nunca deixou de fazer retreat. La, do, ye, chuchu, opê La, mara, corojo, ebó La, mara, corojo, ebó Chuchu, opê Chuchu, opê Chuchu, opê La, mara, corojo, ebó Chuchuope la maracuru, jube, laruri Chuchuope la maracuru, jube, laruri A CIDADE NO BRASIL